Desce, menina, esfrega esse bumbum, esfrega esse bumbum, desce. João, você vai correndo mais por aqui. Pelo campo? É, ou seja, pelo campo, e aí no amarelo já começa a ir pra lá, entendeu? Meu nome é Diogo Rafael Siqueira, conhecido mais como MC Maneirinho. E hoje estamos aqui na Argentina, um país que eu sempre reconheci pelo futebol fantástico. E hoje a gente está aqui pra gravar o clipe da Acelerada, que foi uma música, um projeto do Dennis DJ, que é onde tive a honra de estar participando. Essa é a toma. Alegal que você vê! Essa é a toma. Vamos lá, vamos lá! Aí galera, o seguinte, estamos aqui na Argentina E estou aqui junto com o Denis Eu estou falando desse cara aqui Olha lá, olha aí Denis Eu quero agradecer aqui o Buchecha Assim, quando eu falei pra ele Buchecha Vamos gravar a música Ele foi super carinhoso Mas quando eu falei Buchecha, vamos pra Argentina Ele, pô, tu tá maluco E agora estou voltando pra gravar o clipe Tá sendo muito bacana Conheci uma equipe maravilhosa Super profissionais Os caras são maneiros demais Vandalo, vandalo Ele está ponendo agora um pouco de sangue de mentira Para fazer a escena Em que eles simulam como que eles estão morrendo Estou ferrado Vandalo, acabar com Denis E aí 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 Hoje estamos na República dos Menos Na nossa terceira jornada João Lucas e Marcelo Para nós é um prazer muito grande Estar aqui nos projetos Nosso parceiro Denis E estar gravando aqui Esse clipe Buenos Aires Para nós é um prazer muito grande Estar conhecendo esse lugar lindo e maravilhoso Estou feliz Estou feliz Eu acho que esse projeto Vai ser um grande sucesso A gente está feliz De estar pela primeira vez Na Argentina Também Obrigado a todos Ok? Isso Chega Denis vai na frente Vai para lá Olhar Ela encendeia Jogue as mãos pro céu 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos, vению Vamos, vamos, verem Vamos, verem Vamos, verem Aplausos 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 Eu sou Martins, sou diretor da Vandalo A gente fez os 4 clipes até agora com o Denis Vimos pra gravar pra Buenos Aires Foi uma experiência irada A gente gravou muitos dias muito intensos Com a equipe do caralho E é isso, eu agradeço ao Denis Pela experiência e pela Pela oportunidade E nada, aguardando mais a continuação Isso aí, eu que agradeço aqui O Martins e toda a sua equipe Gigante equipe Da Vandalo Que me receberam muito bem aqui em Buenos Aires Eu já sabia que ia ser bom Mas foi melhor 10 mil vezes do que eu imaginava Só tenho a agradecer Aplausos 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 Aplausos